Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com a matemática da PMC Ará, vem comigo, que esse vídeo, que essa estreia, é para você. Pessoal, nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PMC Ará. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo e poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Está aí na telinha. Vamos lá. PMC Ará. Como estudar matemática parte 9. É isso aí, pessoal. Repete na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag? SomestodosMPP. Legal? O Júnior, com certeza, já está colocando aí para vocês o material da aula. Vou pedir que ele coloque aí novamente para a galera que está chegando agora. Mas o material da aula sempre fica aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, você consegue também baixar o material. E olha aqui para a minha mão, ó. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. Venha fazer parte do nosso time. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Tudo lindo? Lindão? Então é isso aí, pessoal. Caneta e papel na mão, cabeça de gelo e simbora, para cima da PM-CRA. Vamos lá. Estamos mantendo aqui o estilo da prova, né? Que é certo ou errado, na última provinha. E vamos com tudo. Vamos lá, pessoal. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Primeiro passo é a gente marcar, sublinhar as informações mais importantes, né? Patenteamos aqui como método dos 50. Só com isso, você já tem a metade do probleminha, né? Você já tem 50% das questões. Então, vamos lá. Para construir um prédio... Para construir um prédio administrativo, uma empreiteira utiliza uma mistura de concreto, que é feita de cimento, areia e terra, na razão tal, tal, tal. De acordo com o exposto, é possível fazer 450 kg dessa mistura com 250 kg de terra? Vamos verificar isso daí. Vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? Primeira coisa que já tem que estar no cabeção. Questão que fala de razão, coloco cá, que vem a solução. É isso? Questão que fala de razão. Não cortou, né? Estou olhando aqui no meu retorno. Questão que fala de razão, ó. Coloco cá, que vem a solução. Então, vamos lá. Já é no automático. Cimento vai ser igual... Cimento vai ser igual a 1k. Cimento vai ser igual a 1k. Areia vai ser igual a 3k. Nem troca ideia. E terra vai ser igual a quanto? A 5k. Opa. Legal. Só que agora é o seguinte. O que a gente vai ter que verificar aí? Se com 250 kg de terra, eu consigo fazer 450 kg da mistura. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Terra. Terra é igual a quanto? 5k. Então, eu vou pegar 5k e vou igualar a quanto? A 250. Com isso, eu descubro o valor do k. Se eu tenho o valor do k, eu tenho tudo. Então, o k vai ser igual a 250 dividido por 5. 250 dividido por 5 vai dar quanto? 50. Como eu falei, se eu tenho o k, eu tenho tudo. Tomando aqui a minha aguinha, né? Vamos lá. Então, pessoal, se eu tenho o k, eu tenho tudo. Se eu tenho o k, tem como eu achar o total da mistura. Como é que eu vou achar o total da mistura? Eu vou somar o cimento, a areia e a terra. Então, somando aqui essa galera, isso daí vai dar k mais 3k, 4. Mais 5, 9. Então, o total da mistura seria 9k. Não é isso? Esse seria o total da mistura. Só que o k vale quanto? 50. Então, 9 vezes 50 vai dar 450. Então, realmente, isso é verdade. Com 250 kg de terra, eu consigo fazer 450 kg de mistura. Então, pessoal, essa informação está correta. Se a informação está correta, o item na nossa provinha, ele está o quê, pessoal? Certo. Beleza? Zero trauma? Então, primeira questãozinha foi para a conta. PM e Ceará adoram a questão de razão, de divisão proporcional. sempre cai uma dessas nas provas da PM. Então, simbora, né? Tranquilão. Falou de razão, probleminha, falou de razão, falou na razão, coloca o k, que vem a solução. Vamos lá. Da razão, passamos agora para um probleminha de equações do primeiro grau. Isso aí também cai muito em prova. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Em um caixa eletrônico, Maria sacou R$ 710,00, recebendo apenas cédulas de R$ 20,00 e R$ 50,00, totalizando 22 cédulas. Em seguida, ela utilizou todas as cédulas de R$ 20,00 que recebeu do caixa para colocar créditos em seu bilhete único. Com esses dados, é possível afirmar que Maria pagou pelos créditos um total de R$ 260,00. Vou aplicar aqui o método da Mulher Maravilha. Vai cair num sisteminha e se embora. Vamos lá. Para quem não lembra do método, o primeiro passo é armar o sistema. Primeira coisa. Então, vamos lá. Vamos considerar que temos X notas de R$ 20,00 e Y notas de R$ 50,00. Então, a primeira equação já foi para o saco, sem trocar muita ideia. Por quê? Quantas cédulas, quantas notas ele tirou do caixa? 22. Então, quantidade de notas de 20 mais quantidade de notas de 50, isso tem que dar quanto? 22. Zero trauma. Não é isso? Agora, a gente vai formar a equação do dinheiro. Ela não sacou R$ 710,00? Como é que a gente vai montar essa equação? O valor que ela sacou com as notas de R$ 20,00 mais o valor que ela sacou com as notas de R$ 50,00, isso tem que dar quanto? R$ 710,00. Essa é a nossa equação. Para saber o valor que ela sacou com as notas de R$ 20,00, eu tenho que multiplicar. Por quê? cada nota não vale R$ 20,00 e ela sacou X notas, então, qual é o valor que ela sacou? 20X. Valor que ela sacou com as notas de R$ 50,00. Eu tenho que multiplicar. Cada nota não vale R$ 50,00? Ela não sacou Y notas? Então, qual é o valor que ela sacou com as notas de R$ 50,00? R$ 50,00. Então, eu já posso equacionar isso daqui. 20X mais 50 mais 50Y isso tem que ser igual a quanto? A 710. Agora sim, montei o meu sistema de equações. Agora, pessoal, eu vou aplicar o método da Mulher Maravilha. Vou até colocar aqui no cantinho. O método da Mulher Maravilha seria você multiplicar em forma de V. Você vai pegar os coeficientes, os valores numéricos desse sistema e vai multiplicar em forma de V. E você já cai na resposta. Você não precisa substituir, você não precisa multiplicar para poder cancelar, não precisa fazer nada disso. A luz chegou. Pode pular. O muro está baixo. Sim. eu sempre falo isso. Está lá na concorrência? Está sofrendo? Cara, vem. Vem para cá. O muro está baixinho. É só você pular que estamos aqui de braços abertos para recebê-los com muito carinho para a gente chegar no nosso objetivo, que é a conquista da nossa vaga. Por isso que eu sempre falo. Juntos conseguiremos. Então, vamos lá. Método da Mulher Maravilha. Vamos multiplicar em forma de V tanto na ida quanto na volta. Beleza? Tanto na ida quanto na volta. Deixa eu melhorar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Quando não tem nada, subtende-se que o coeficiente da variável é 1. Então, está subentendido ali o 1 do lado do x e do y. Feito isso, vamos lá. Vamos montar a nossa continha. Primeiro passo é montar uma continha. Qual é a primeira variável? É o x. Aí você sempre começa com a primeira variável. Aí vamos lá. x é igual menos em cima menos embaixo. Primeiro passo. você vai montar sempre essa continha com a primeira variável. A primeira variável não é o x? Então, menos em cima menos embaixo. Marcão é sempre menos em cima menos embaixo? Sim. Mas por que, tio Marcos? Porque Deus quis e ele quer o seu bem. Apenas siga o método. Não fica de lê, 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 lá, 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 não. É menos em cima menos embaixo e vai ser feliz. Estamos juntos. Vamos lá. Pode acreditar que o bizu é forte. O que é bizu, Marcão? Se não é voodoo, é bizu. É uma dica muito legal. É o que vai fazer você ser aprovado. Vem cá. Se liga. Vamos lá. Multiplicando em forma de V. Cada perninha é uma multiplicação. Vou começar aqui. 1 vezes 50. Vai dar quanto? 50. Terminou embaixo? Fica embaixo. Você já vai entender a lógica. Agora eu vou subir. Vou colocar outra perninha. Tem que formar o V. 50 vezes 22. 50 vezes 22 vai dar 1100. Terminou em cima? Fica em cima. Agora é a volta, né? Estou colocando até da mesma cor. Olha a perninha. Agora é o V de cabeça para baixo. Vamos lá. 710 vezes 1. Vai dar 710. Terminou em cima? Fica em cima. Zero trauma. Olha que lindo. 1 vezes 20. 1 vezes 20. Vai dar 20. Terminou embaixo? Fica o quê? Fica embaixo. Cara, é só você seguir aqui o método que você não erra. Olha que lindo. Olha isso. 1100 menos 710. Vai dar 390. Não é isso? Dividido por 50 menos 20 que vai dar 30. Ih, poupou. Minha mão já está tremendo. Poupou. 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 Tudo lindo. 13 dividido 39 dividido por 3 vai dar quanto? 13. Então, o que significa esse 13? É que quando ela sacou essas 22 notas 13 notas eram de 20 reais. Essa é a ideia do 13. O que significa o 13? O 13 é a quantidade de notas de 20 reais. Então, qual é o valor que ela tem em dinheiro? É só multiplicar. 13 vezes 20. Quanto é que dá 13 vezes 20? 260. Então, ela sacou 260 reais com as notas de 20 reais. Deu esse total. Só que ela pegou esse total e recarregou o bilhete único dela. 20 reais. qual foi o dinheiro que ela acreditou lá? Que ela carregou o bilhete único dela? 260 reais. Beleza? Por quê? Voltando aqui no problema que a luna às vezes se perde. Aliás, até que eu estou inventando. Voltando aqui. Por isso que já está tudo sublinhado aqui. Vamos lá para você entender. Em seguida, ela utilizou todas as cédulas de 20 reais que recebeu no caixa para colocar créditos em seu bilhete único. E é justamente essa a pergunta. É o que a gente está analisando. Então, quanto ela acreditou? Quanto ela colocou de crédito no bilhete único? Está aqui. 260 reais. Agora, vamos verificar o que o SESP que o SESP é mole. o que o Instituto AOCP está falando. É, mas é a mesma levada. SESP também é certo ou errado. É a mesma levada. Então, vamos lá. Com esses dados, é possível afirmar que Maria Fernanda pagou pelos créditos um total de 260 reais? Sim. Sim. Essa informação está correta. Essa informação está correta. O item na nossa prova está certo. Beleza? Legal, 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 legal. Então, simbora, vamos que vamos para a próxima questão. Olha aí, mais uma questão de razão. Os tempos de serviço de dois funcionários somados resultam em um total de 11 anos e oito meses. Se o tempo de serviço individuais de cada um deles estão na razão de três para dois, pode-se dizer que a diferença entre os tempos de serviço dos dois funcionários é superior a 30 meses? Vamos lá, pessoal. Isso já tem que estar no cabeção, né? está aqui, questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. São dois funcionários, vou chamar o primeiro de A e o segundo de B. Beleza? Eu tenho top, isso aqui ficou feio, então vou colocar aqui em cima, tá? Questão que fala de razão coloca o K que vem a solução. Beleza? Falando em razão está aqui, coloca o K que vem a solução. Então vamos lá, o primeiro e o segundo, né? Isso são dois funcionários, chamei de A e B. Então está na razão de três está na razão de três para dois, não é isso? Então vamos lá, qual é a jogada? O A vai ser igual a três K e o B vai ser igual a dois K. Se eu somar esses tempos, tem que dar onze anos e oito meses. Só que para efeito de cálculo eu tenho que passar tudo para meses, senão vai ficar, né? Vai dar tibum ali, tem que estar tudo na mesma unidade. Então onze anos tem quantos meses? É só multiplicar onze vezes doze vai dar cento e trinta e dois, não é isso? Então onze anos e oito meses equivale a cento e quarenta meses, porque onze anos tem cento e trinta e dois meses, não é isso? Cento e vinte, onze vezes cento e vinte mais doze, é isso mesmo, cento e trinta e dois. Está certinha a conta. Então onze anos e doze meses, vou até colocar aqui para não dar chabum aí, na tua cabeça, onze anos, é a mesma coisa que cento e trinta e dois meses. Então cento e trinta e dois mais oito é nos mínimos detalhes para você não deixar o inimigo agir na sua mente. O inimigo agir na sua mente. É na sua vida, né? Não só na sua mente, na sua vida. Então, se eu somar esses tempos, isso aí tem que dar quanto? Cento e quarenta. Cinco K igual a cento e quarenta. K vai ser igual a cento e quarenta dividido por cinco. Cento e quarenta dividido por cinco vai dar vinte e oito. Cinco vezes oito, quarenta. Vamos quadra. É isso mesmo. Então, o K vale cento e vinte e oito. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Então ele quer a diferença. Então ele quer a diferença. Então três K menos dois K vai dar K. Três menos dois vai dar um. Então três K menos dois K vai dar K. E K vale quanto? Vinte e oito. Então a diferença entre os tempos deu vinte e oito. Aí eu vou conferir lá o que o SESP, que o SESP, mas eu fiquei com o SESP na cabeça. Eu estou com o SESP na cabeça, cara. Vamos lá. Porque eu estou estudando aqui na estatística para a Polícia Federal, eu estou com isso na cabeça. Aqui a gente estuda também, cara. para montar aquele materialzinho redondinho para você. Para você ficar sempre de cara para o gol. Está no forno. Está saindo aí o materialzinho do estatístico. Lindo para a PF. Mas segura a onda, porque é areia nos olhos, né? Isso aí é estatística avançada, então tem que estar tudo nos trinques. Mas isso aí é outra parada. Vamos voltar aqui para a Terra. Vamos lá. A diferença entre os tempos de serviço dos dois funcionários é superior a 30 meses? Não. Essa informação não está correta. Se a informação não está correta, esse item está o quê, pessoal? Errado. Então, foi isso aí que aconteceu na última prova da PM-Ceará, né? Estilo certo e errado. Você tem que fazer o cálculo, frieza, cabeça de gelo, e depois analisar o que o item está falando. Beleza? Eu sei que você está aí se questionando, pô, tem, pô, mas como o sonho é ser policial militar no estado do Ceará, mas, pô, por causa da matemática eu não consigo, pô, eu mando bem nas outras matérias. Cara, você não é o primeiro e nem será o último. Mas a gente pode mudar esse jogo? Com certeza. A gente pode mudar isso daí. Por isso que desenvolvemos esse método. O método MPP que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga. Nós aqui trabalhamos com sonhos e sabemos dessa responsabilidade. Por isso que criamos esse método. Esse método vai transformar o seu sonho em realidade. Para mostrar para você que realmente o método funciona, olha que depoimento bacana. Rapidex. Deixa eu passar aqui. Tem mais uma questãozinha, não vai embora. É o motivacional, é a nossa prova social que realmente o método funciona. Às vezes você não acredita no que o professor está falando. Então, aqui está a prova social. Aqui está a prova social de tudo que eu estou falando. Olha lá. Olha o depoimento da nossa amiga. O curso é realmente o melhor que já fiz. Estudei realmente do jeitinho que os professores explicam. Isso é fundamental. Apenas siga o método. Se tudo for seguido da forma como eles falam, não tem jeito de errar. Os macetes dados realmente funcionam. e tudo fica muito mais fácil. A didática dos professores são demais. Super indico. O curso é para gabaritar raciocínio lógico e matemática em qualquer prova. Maria Otávia Raizaro. Cara, que depoimento sensacional. Que depoimento sensacional. eu não tenho nem palavras. Porque ela falou o que realmente a gente vive falando aqui. Cara, apenas siga o método. Apenas siga o método. Não fique inventando. Ah, Marcão, o tio Lelê, a tia Lala fazia assim. Eu também... Cara, esquece isso, pelo amor de Deus. Prova é tempo. Às vezes, você sabe resolver a questão, mas pelo método lá dos livros, lá do colégio, você demora 3, 5 minutos para fazer a questão. Você já está eliminado. Mesmo porque não tem só matemática na prova. Então, numa prova de concurso, o tempo é o seu bem mais precioso. E o método é justamente para isso. Às vezes, você, porra, não entende muito bem ali, mas sabe aplicar. Cara, mete bala. Aplica aquilo ali, acerta a questão, quanto for aprovado, aí a gente troca uma ideia. O método aqui é para você ser aprovado. Vamos juntos nessa. Acredita. Acredita que no final vai dar tudo certo. Olha aí, do jeitinho. Ela foi do jeitinho que a gente falou. Tudo lindo. Chegou lá, arrebentou. Com certeza, já está até trabalhando em algum órgão público. Beleza? Então, cara, apenas siga o método. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Olha aí uma questãozinha de juros. Pedro aplicou R$ 1.200 a juros simples em um investimento isento de quaisquer descontos. Retornou-lhe, após um ano, o valor de R$ 1.272. Com esses dados, podemos dizer que a taxa mensal desse investimento foi superior a 0,6. vamos verificar. Primeira coisa, pessoal, ele aplicou um capital de R$ 1.200, não é isso? E retornou para ele R$ 1.272. pergunto. O dinheiro dele rendeu? Teve juros nessa aplicação? Sim. Teve juros de R$ 72,00. É só você diminuir, né? Os juros é o montante menos o capital. Esse foi o rendimento da aplicação dele. Então, rolou um jurosinho aí. Lindo, né? Legal. Beleza. Durante quanto tempo? Isso rolou. Um ano, que é a mesma coisa que 12 meses. E ele está pedindo a taxa mensal. Ah, Marcão, por que você passou aqui para 12? Porque ele está pedindo a taxa mensal. E para aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Beleza? Agora, é só aplicar a formulazinha dos juros. Zero trauma. A formulazinha está aqui. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Agora, é só substituir. Apenas siga o método. Juros. Qual é o valor dos juros? 72 é igual ao capital 1.200 vezes a taxa que eu não sei vezes o tempo que é 12. Isso tudo dividido por quanto? por 100. Facão no zero, né? Mãozinha está coçando. Pou, pou! Pou, pou! E assim, a gente mete ficha aqui. 72 vai ser igual organizando a bagunça 12 vezes 12 144. 44. Então, I vai ser igual a 72 dividido vou estar lá em cima I vai ser igual vamos lá I vai ser igual a 72 dividido por 144. simplificando aqui pelo próprio 72 isso aí vai dar 1 sobre 2 e 1 sobre 2 sabemos que é 0,5 então, pessoal a taxa foi de 0,5% 0,5 aí eu vou olhar lá no item a taxa mensal desse investimento é superior a 0,6% não então, essa informação não está certa se essa informação não está certa não está correta significa que o item está errado e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito que essa aula acabou é isso aí, pessoal esse é o método MPP é o método que vai te aprovar beleza? não vai embora que chegou aquele momento da gente trocar uma ideia vamos lá, pessoal está aqui o nosso curso da PMC Ará pessoal então, se você é aquele aluno que tem o sonho de ser policial militar do estado do Ceará mas por causa da matemática você ainda não conseguiu cara, está aqui a solução para o seu problema é um curso totalmente focado no último edital onde temos lá a resolução da última prova essas aulas aqui ao vivo ao vivo estreia o que seja vai tudo lá para o seu curso você não precisa se preocupar e além de algumas coisas exclusivas que somente o aluno MPP tem acesso legal? então, esse curso realmente vai fazer toda a diferença e nesse curso pessoal você vai levar dois bônus além de toda a teoria porque o nosso método tem a teoria mas o método MPP na própria teoria você já pratica bastante exercícios é 20% é 20% de teoria e 80% de exercícios a galera aí faz o contrário por isso que você não entende nada você fica com um monte de teoria na cabeça e não sabe a prática matemática é prática por isso que eu falo caneta e papel na mão aqui é aquele aluno raiz lá na época que eu passei lá na época que eu passei no final das décadas na década de 90 que eu fui aprovado na escola de oficiais da marinha não tinha nada de internet não tinha nada disso cara era um livro a gente fazia os livros pegava aquele livro elementar 9 cara pegava ali aquela parte de geometria rebentava papapapá tudo no braço não usava a calculadora cara era muito legal e isso tudo eu estou colhendo os frutos hoje em dia por causa da faculdade não por causa do meu histórico escolar lá atrás que era a Vera então pessoal chega um momento na vida que a gente tem que fazer um investimento se você quer realizar seu sonho está aqui o curso que vai fazer você decolar com a matemática beleza quer ter mais informações entre em contato com o Júnior ele vai colocar aí no bate-papo o telefone dele e vai colocar o whatsapp que é o número de telefone dele e vai colocar o link do curso lá tem uma aulinha gratuita pra você assistir beleza do da PMCRA do nosso curso vamos falar da tria de MPP ó tria de MPP mas o que é tria de MPP? é a nossa assinatura anual é isso aí é a nossa assinatura anual compilamos compilamos em um único curso o que tem de melhor na matemática pra passar então aqui a ideia é a seguinte é você fazer um único investimento e poder se preparar pra qualquer concurso olha o que nós oferecemos na tria de MPP nós oferecemos um módulo completo de matemática um módulo completo de raciocínio lógico e um módulo completo de matemática financeira mais oito bônus exclusivos pra você aluno da tria de então esse curso pessoal pra onde você olhar a tria de vai estar juntinho com você exemplo ah Marcão quero fazer banco do Brasil a tria de atende esse concurso? sim você tem um módulo completo de matemática financeira Marcão quero fazer PMCRA em São Paulo temos um curso de matemática Marcão quero fazer o DPEM SESP NB e aí temos um curso exclusivo de SESP na tria de Marcão no meu curso cai estatística descritiva temos um curso de estatística descritiva pra você cara pra onde você olhar a tria de vai estar juntinho com você e falta poucas horas pra acabar infelizmente amanhã eu já não posso mais te ajudar porque pessoal tem um limite de vagas até pra gente dar uma atenção pra galera tirar as dúvidas enfim então às 23h59 vai acabar a tria de MPP vai encerrar e eu não sei quando vamos abrir novamente pra poder te dar esse curso maravilhoso te dar essa oportunidade de você transformar a sua vida né então vem com a gente vem com a tria de ah Marcão quero fazer PM Ceará e quero fazer outros concursos cara vem pra tria de porque aqui você vai ter um investimento único e vai poder se preparar pra vários concursos vamos lá Marcão quanto custa tudo isso se nós fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos seu curso sairia por 3.403 reais módulo de matemática raciocínio lógico financeira mais esses 8 bônus cara seu curso sairia por isso então de 3.403 o seu curso tá saindo por 12 tá anotadinho aqui ó de 58 e 29 ou 597 reais a vista isso mesmo certinho 12 de 58 e 29 ou 597 reais a vista então pessoal um descontaço realmente quando abrimos a assinatura anual a gente dá uma oportunidade pra galera ter acesso a esse conteúdo então o valor tá bem baixinho né mediante o que nós oferecemos e tá aí uma oportunidade pra você mudar a história da sua vida né então aproveite porque como eu falei é até hoje às 23 e 59 depois não tem ideia amanhã eu não vou poder te ajudar que geralmente o aluno é assim né acabou perdido cara acabou o milho acabou a pipoca por isso que a gente tá falando a gente tá fazendo anúncio a gente tá avisando é só até hoje vem com a gente vamos começar a fazer essa transformação juntos legal te espero lá na tríade beleza e aqui pra finalizar pessoas não fracassam elas simplesmente desistem eu vou continuar com essa mensagem até isso entrar na sua cabeça você não é burro ah eu sou burro mas eu não consigo aprender matemática para com isso você não é burro você é capaz todos nós somos basta querer palavra certa é essa basta você querer basta você querer acreditar que é possível a primeira transformação começa aí do outro lado é você ter esse pensamento que você vai conseguir já começa a mentalizar o seu sonho é ser policial militar já começa a mentalizar coisas boas você já começa a pensar no seu enxoval já começa a pensar você fardado você já andando de viatura cara já começa a mentalizar essas coisas e claro cai para dentro porque eu tenho certeza que se você seguir o método você vai ser aprovado legal? e hoje já ia esquecendo às 21h15 tem mais conteúdo para você aulão para oficial PM São Paulo o famoso barro branco a aulinha é salgada lágrimas vão rolar com certeza porque esse curso da PM do barro branco está sensacional beleza? então pessoal é isso aí já falei o que eu tinha que falar espero que você tome a atitude aí em relação a tríade que esse curso realmente vai mudar a sua vida e vamos juntos até a sua nomeação matemática aqui pessoal para passar forte abraço valeu